Música Quereçam os amigos e irmãos que a paz do Senhor e seja com todos vocês. A igreja tem uma universalidade de poder anunciar o evangelho a todos os cantos do mundo e sua presença também que leva vida e salvação para todos. Nós não vamos obrigar ninguém a ser cristão, mas testemunhar em quem nós cremos e como é bom crer em Jesus Cristo e poder anunciar Jesus Cristo às pessoas em todos os cantos do mundo. As visitas do que Santo Padre faz pelos quatro cantos do mundo, tem essa oportunidade de dialogar com as autoridades, dialogar com as várias religiões e incentivar os cristãos católicos a viverem com coerência e com entusiasmo a sua vida de fé. Nós estamos dentro de uma grande viagem do Papa Francisco. Mesmo com as suas dificuldades de locomoção, ele não se recusa a continuar essa grande missão. Desde segunda-feira, ele está no extremo oriente, tem uma visita que vai até o dia 13, de 2 a 13 de setembro. Para uma visita à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Locais distantes dos nossos olhos, mas muito próximos do coração da igreja. E que nós queremos rezar pelos cristãos que lá estão, mas dialogar também com as religiões, que são talvez muita maioria de alguns locais onde estão, onde o Papa vai visitar. E ao meu tempo, trabalhar para que os homens se entendam cada vez mais, se compreendam, se ajudem mutuamente. Nessa visita que Santo Padre faz ao extremo oriente, desse 2 a 13 de setembro. Mas também, caríssimos irmãos e irmãs, é muito importante ressaltar, nós que temos um vicariato para a questão ecológica e a sustentabilidade, que nossa arquidiocese, a primeira arquidiocese do Brasil, a ter um vicariato especial para isso, ainda mais, é claro, aqui no Rio de Janeiro, devido àquilo que é a questão ecológica aqui, essa convivência entre o mar e a montanha, com a cidade no meio, nós, no último dia primeiro, o último domingo, nós vemos o nono dia mundial pelo cuidado da criação. O Papa instituiu esse dia há nove anos atrás, ligado um pouco à tradição oriental, rezando pelo dia mundial, pelo cuidado da criação. Somos responsáveis em cuidar da nossa casa comum. E nesse dia primeiro de setembro, começou o tempo da criação, que vai ter o dia 4 de outubro, de edição Francisco de Assis. Temos, portanto, pouco mais de um mês, alguns dias mais que um mês, para refletir e para ter atividades em relação à criação, que nós sabemos que é um dom de Deus, uma criação do Senhor, e que nós somos responsáveis de tomar conta. Sabemos que, como cristãos, somos chamados a cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Ou seja, Ele vai falar que tudo isso é seu, cuide disso tudo, cuide das pessoas, cuide desse mundo que está aí, dê ao homem essa grande responsabilidade. E nós estamos destruindo, muitas vezes, a nossa casa comum. Isso é como no grande condomínio, onde somos corresponsáveis, por onde nós moramos, pela saúde, pela vida, pela paz, e que nós vamos depreciando, desprezando a nossa responsabilidade, acabamos estragando o que nós temos para viver. E não existe outro lugar no cosmos que nós possamos morar que seja próximo de nós. Hoje a gente se descobriu de ver apenas pedras e areia, ou então pó, nesses vários locais onde as navios espaciais passaram ou até pousaram. Não tem nada, às vezes acha lá alguma coisinha de um gelo, sei de que tipo de forma, tudo mais, mas é tudo árido, sem nada. Areia e rocha. Portanto, ao olharmos o verde, o azul, olharmos as pessoas, e tudo o que o ser humano tem feito nesse planeta, vemos a nossa grande responsabilidade de cuidar bem. Cuidar bem desse nosso planeta, com todo carinho, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, quem nós queremos anunciar. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.